Oi rapaziada bem vindo ao canal complexo clipes para quem me conhece ainda eu sou Cris a pessoa que cuida de tudo aqui no canal fechou se você é novo não se esquece de se inscrever no canal deixar o like comentar em baixo também e compartilhar o vídeo fechou fora isso rapaziada para o vídeo que o vídeo tá bem legal e tamo junto dele rapaziada bom dia boa tarde boa noite para você que tá assistindo esse vídeo passando só para deixar aquela introdução padrão antes do vídeo para vocês fechou seguinte rapaziada mais um vídeozão insano para você espero que vocês curtam o conteúdo é um vídeo um pouco mais resenha beleza começou numa resenha aí mas eles acabaram invadindo o exército ficou bem engraçado rapaziada então já assiste tudo aí beleza deixa o likezão para ajudar se inscreve no canal também que ajuda mais ainda comenta o que você achou beleza se quiser compartilhar o vídeo para aquele seu amigo para dar uma risada também já compartilha demorou então é isso deixa o like tamo junto e aí a minha vai resolver tudo agora não vamos recuar não 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 O que é isso? Fudeu, tá vindo rumo, tá vindo rumo! Vem da bandeira, rapaz! Passar! Tô invadindo um exército infiltrado aqui, cara! Os deles genocidem! Tão aqui dentro já, seu otário! Que aquele que faz é nóis, porra! Ó eu aqui, ó! Eu tô entrando com o caminhão! Eu tô ouvindo que eu sei essa lá dentro! Eu tô entrando! Olha aqui, olha aqui como é que vai estar! Nós tá entrando! Passa, passa da entrada, eu duvido! Tá, tá, olha só, mas tu não pode mandar mensagem pra ninguém! Tem que desligar e ficar de boa, sem trair! Tem que deixar eles por conta própria! Tá, tu não vai mandar lá! Tá, eu vou entrar lá! Só que tem que ser por conta própria! Tu não pode mandar mensagem! Não pode mandar mensagem! Tá bom, deixa eu... Vai entrar em dentro! Entra então, quero ver! Vou até até lá, aqui! Vai entrar em dentro! Vai entrar em dentro! Vai entrar em dentro! Ah, forte! Ferrão tá aí! Ferrão tá aí! Vai, delega! Vai entrar em dentro! É, caramba! E aí, meu truco! Fala o creio aqui, ó! Vai entrar, vamos entrar em dentro! Vai entrar em dentro! Vai entrar em dentro! Vai entrar em dentro! EU TENHO DÓ! Série de Alondi reformular, mas não vai comprar EU TENHO DÓ! Desse aqui e vai pra dele vender Essa é a raiva de vocês Quantos presencial vocês tem, desculpa Eu acho que nenhum ano não vai cair pra vocês Você vai passar a 2-1 Me libera! Mano, bora invadir, cara Tá ligado? Ô Nat, ô Nat, Nat Vamos recuar, pegar e me invadir aqui Não, vamo invadir aqui, estão marrentos Vamo lá, vamo lá Vamos começar, Nat Vamo começar, Nat Vamo acabar querendo o direito Pai, vai com eu Toma 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 Até subir e descer Pode ser Fique muito Fique em poder Então vamos Fique nisso Fique nisso Esta é a mudança Esta é a mudança Aqui está Tomei Tomei Vamos, Romain! Vamos, Romain! Vamos, Romain! Vamos, Romain! Vamos! Toma! 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 Vai, Riyana! Vai, Riyana! Vai, Riyana! Deixa eu abrir o dia do Victor Rym. Pode deixar a morte, pode deixar a morte! Pode deixar a morte! Não, não, não. Para poder, hypá! Essa é a tropa da grande... Para que bateu! Não foi de pit não, tá nas regras! Vamos embora! Cara, pelo amor de Deus! Toma! Caralho, mano! Ô, Nath, vamos ralar, Nath! Confia, Nath! Cadê a nossa gente? Que isso? Que isso? Tia Nath, dá o aval, Tia Nath. Pode tirar aí, irmão. Tira aí, por favor, que a gente vai embora. Foda é que tira... Toma no cu do exército, pô! Toma no cu do exército, pô! Toma no cu do exército, pô! Exército ruim, uuuu! Uuuu! Vamos voltar aqui e invadir essa porra aí, ô! Senhor mandado do estado! Entendeu? Pode vir por qualquer arma! Quem irritou a Tia Nath, vai morrer! Otário! É, ó, mexeu com a Tia Nath! Que fudeu! Tu tá fudido, menor! Cadê o anão? Cadê o anão? Cadê o anão? Ih, não é maluco, pô! Ele não tem esse peito, não, pô! Vou chamar governador e eu falo aqui nesse caralho! Ih, caralho, caralho, caralho! Matou, 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 matou! Matou, matou, matou! Vamos descer na mão, pô! Ô, Nath, deixa... Nós dropar e meter bala, deixa nós dropar e meter bala aqui, Nath! Tem matar um papá! Dá uma val, Nath! Dá uma val, Nath! Não precisa dropar e meter bala, dá! É na contagem! É na contagem! É na contagem! 3, 2, 1 e vai vai vai! Vai, vai vai! Vai o caralho! Caga o maluco, 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 caga o maluco. Fudeu. Não vai ser da vantagem, não vai ser da vantagem. Vamos mecer na mão, pô. Vamos embora, vamos embora é mais volta. Mano, deixa nós dropar e meter bala, deixa nós dropar e meter bala. Bora só. Dá uma vália. Dá uma vália. Dropa e meter. É na vantagem, é na vantagem. 1, 3, 2, 1 e vai! Vai, vai, vai! Caga o maluco, caga o maluco. Caga o maluco, caga o maluco. Caga o maluco, caga o maluco, caga o maluco. Nossa, 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 capotaram o cara aqui. Porra, esse é um anão, mano. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Derrubei o atirador, derrubei o atirador. Vai tomar, vai tomar! É o Skrinha! Vou de novo e vai, vou de novo e vai, vou de novo e vai! Vou de novo e vai, sai, 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 sai! Ah, porra! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Ué, porra! Eita porra! Eita porra! O robô do caralho! O robô do caralho aqui, mano! O robô do caralho aqui, mano! Tô opinando tudo! Caralho! O robô! Tomou, robô, filha da... E tem esse final do caralho! Vem, porra! Vem, toma também, caralho! Vem, porra! É o Skrinha! Matou, mata também! Tá porra! Tá porra! Tá porra! Matou, matou também! É o Skrinha, porra! É o Skrinha da grota! Ah! A porra! Fudeu, menor! Fudeu, menor! Qual a rádio? Qual a rádio? Qual a rádio? Qual a rádio? 356, 356. Tá, já entro. Nossa! Toretto! Invadimos o exército, viado! Nossa! Não! Ai! Agacha! Chat, vocês tem que entender que é zoeira! Chat é resenha, tá ligado? Carente! Quem tá chamando de carente vai tudo tomar no cu, viado! Eu e Paulinho é amigo! Eu e Deleg é amigo também! Entendeu? Aceita a zoeira, irmão! Se o exército fosse meu e fosse eles invadindo, ia ser engraçadão, né? Mas como sou eu invadindo, eu sou um carente de atenção! Pô, vai se fuder, viado! Porra! Não fode! Não invade, não! Relaxa! Calma! Segura! Tão dentro? E aí? Tem muita gente aí, não? Eu tô chegando! Tô chegando! Ninguém! Tem pouca gente! Eu tô só fazendo habilidade! Tem um L ali, ó! Dá pra ir na montanha ali! Tem que entrar no galpão! Então, né? Precisa de um carro, mano! O L vai buscar o atirador! Derrubei os dois, vai buscar o outro! Bora se infiltrar nesse carro de exército aqui, ó! Não dá! Tá trancado! Tá trancado! Tá trancado! Vem cá, né? O L embarcou mais atirador, tá? A gente entra ali no galpão, ó! Alguém tá vivo aí, mano? Vão vir pra cá, Fefe! Trabalho aí, Gago! Mano! Buscou atirador, Gago! Cuidado! Eu sou eu, eu sou eu! Fica comigo, Fefe! A gente derruba fácil! Nossa, viada! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Tá onde tu? Recurrua! Tô no meio da moeda! Esse cara é o Aro? Pô! Tem ele aqui agora! Chega a hora de blindado, viado! Só que tá tudo tampado! Mata! Pô, esse blindado é boa noizinho, mano! Eles spawnem rapidão! São... Pô, onde que ele vem, meu? Ó, subiu outro L, tá? Subiu outro L deles! Ó, outro L aqui, Gago! Vem cá, Fefe! Os caras vão atirador, tá? Sim! Sai de pé de nós, Raro! Deixa eles atirarem no teu carro, que nós dá-lhe nele tiro! Tô aí não, patrão! Tô dentro também! Eu sou eu, eu sou eu! Tá cheio de recruta, viado! Aqui dentro! Deu! Eu deixei cá no referrão, viado! Vamos filtrar aqui, pra ver se tem... Pô, onde que ele vem, tá? Os caras puxou nós aqui, pra grota aqui, mano! Os caras puxou nós aqui, pra grota! Foi? Ah, não tem arrumado ninguém não, então! Tô suave! Tô suave! Tá, tá! Ele aqui, vão ralar logo! Então, rapaziada! Chegamos ao final de mais um vídeo! Espero que vocês tenham gostado do conteúdo! Se você gostou, não esquece de deixar o like, comentar aí embaixo só a opinião! E, principalmente, se inscrever aí no canal, fechou? Se você quiser assistir mais algum vídeo, assiste aí que vai estar aparecendo na tela os cards, beleza? Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!